oi meus amores então voltei aqui com vocês com o nosso sabonete tá mais firme mas ele não ficou do jeito que deveria e hoje eu vou trazer para vocês o que que a gente vai fazer como ele vai ficar perfeito para um shampoo sólido então o que a gente vai fazer vamos transformar ele numa base o que a gente precisa de base glicerinada eu vou usar essa aqui tem 500 gramas é base glicerinada caroço do abacate ela foi feito foi feita no mês nove de 2021 e um pedaço dessa base aqui está pedra pura essa base ela foi feita no canal sabonete com papo de mulher é uma base glicerinada também com ervas e aqui temos 300 gramas de açúcar vou colocar aqui nessa vasilha vamos pôr uma água fervendo já aqui e o álcool nós vamos usar um álcool forte vamos usar o 92 só eu vou derramar aqui no olho mesmo porque é bem pouquinho a água só bem pouquinho só mesmo para fazer uma calda por volta de 250 ml vou deixar ela aqui se dissolvendo depois eu coloco a panela para cá ok agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai ó cortar em pedaços aqui se eu deixasse aqui por meses ela ia endurecer ele endurecer mas não é isso que a gente quer a gente quer que ele fique é com formato bonito por dentro ele é molinho e eu vou estar usando a panela elétrica de arroz que eu já vou mostrar para vocês a gente coloca essa cuba dentro da daquela panela já com a água cortamos aqui para que ela comece a dissolver eu já vou cortar essa outra parte também só quero primeiro tirar essa do canoço do abacate aqui para mostrar para vocês está bem antiga olha a cor a cor dessa base porém ela é mais maleável mas é maravilhosa tem um cheiro bom dá para lavar o cabelo e o corpo é claro né essa daqui a gente vai usar todas as propriedades e vou estar colocando hidrolato também vou colocar hidrolato de alecrim é excelente para o couro cabeludo para os fios para a pele nós vamos estar colocando pelo menos os 50 ml de hidrolato né para quem não sabia para que serve o hidrolato é para isso sabonete xampu no caso aqui a gente vai transformar numa base e quando chegar as minhas essências então eu vou estar voltando para fazer o shampoo sólido com vocês pronto já foi agora enquanto eu pico o restante eu primeiro preciso mostrar para você a câmera agora ó a panela aqui já tem água fervendo aqui dentro tá coloquei agora vou ligar ó no modo cozinhar e vou deixar aqui ó devido a isso aqui ser grande não vai fechar mas não tem problema se fechar é até perigoso dela babar ali então vamos deixar assim vai começar a ferver porque eu coloquei água quente já fervendo então vai se dissolver e vai misturando enquanto isso eu vou cortar essa parte aqui e mais um pedaço dessa aqui é capaz que vá a peça toda porque você tem que ter certeza que vai endurecer e daqui a pouco então quando o nosso açúcar tiver todo dissolvido a gente vai colocar gente não não é glicerina tá tem muita gente que fala eu no começo quando não sabia também falava que calda de açúcar era glicerina mas não é aprendi com a minha amiga Cris Bell aprendi com a Marilsa Silva que calda de açúcar é calda de açúcar né isso aí já faz um tempo que eu já tô sabendo então eu vou picar tudo isso e quando for picar a base eu volto pra mostrar pra vocês pra vocês vejam como ela é dura aquela parte que é mole pra ir se dissolvendo agora eu vou cortar essa aqui é bem linda cortar a metade aí eu acho que eu falei sabonete com o papo de mulher né gente mas no tempo que eu gravei tava com esse nome canal mas é a contadora de histórias que ainda fazia receitas assim mas é a contadora de histórias eu vou deixar o link ali pra vocês eu vou deixar picadinha porque não vai caber tudo agora lá na minha panela elétrica eu vou deixar picadinha aqui agora eu vou fazer o seguinte vou dar uma misturada nessa calda vou dar uma misturadinha ela não vai ficar uma base cristalina né porque ela vai tá levando outras coisas escuras aqui outras bases escuras só pra acabar de dissolver esse açúcar até quero medir certinho aqui quanto que deu vamos ver pra não exagerar é tinha demais ó vamos colocar aqui 250 ml já vou colocar ali ó pra ajudar na dissolvição pronto e esse restante aqui então eu guardo pra colocar em outra receita viu a gente vai de olho nu né pensa que deu pouco mas deu um monte vamos dar uma passadinha de água aqui então a gente deixa aqui reserva pra outra receita e eu vou picar tudo isso então quando tiver espaço lá eu volto pra mostrar pra vocês então gente olha ela já está olha aqui ó parecendo uma geleia quase que toda dissolvida agora a outra eu levei ao fogo e banho maria aqui ó acabei de ligar coloquei banho maria coloquei água quente pra ser mais rápido aí eu já misturo ela dissolvida que é bem mais prática porque aqui é rapidinho né e nesse meio tempo aqui como já levou ah aquela base lá tinha 1,2 kg como já levou aqui uma parte de base glicerinada né caroço do abacate maravilhoso pensa no tanto de benefícios os óleos essenciais que tem esse caroço né olha aqui agora então eu vou colocar esse álcool aqui é o 92 eu pesei ele aqui eu tenho 230 gramas 230 gramas mas você pode colocar aí 300 ml ó já estou colocando aqui aqui não tem perigo porque não tem fogo o fogo está lá eu estou longe do fogo então ó já coloquei a gelinha pra cá agora eu vou mexer pra misturar bem quando esse aqui tiver todo misturado aquele lá dissolvido então eu já posso juntar as duas coisas e colocar na forminha vocês lembram que o sabonete ele já estava com o pH perfeito e as bases como elas já estão há muito tempo feitas são totalmente curadas então a gente está fazendo aqui uma base maravilhosa pra depois a gente está fazendo o nosso shampoo sólido aí só no final então eu vou acrescentar 50 ml de hidrolato de alecrim ou qualquer hidrolato né você escolhe o que você quiser eu tenho tantos aqui mas eu vou colocar o de alecrim que combina mais né cabelo e tal agora ó já está se misturando bem nessa hora aqui tem que ficar mexendo que é pra agregar tudo aqui ó tá ficando bem molinha quando eu ver que não tem mais nenhum gruminho então eu já posso estar colocando a outra base já posso tirar aqui do calor né é bem prático de fazer só que precisa aquecer precisa estar tudo muito bem misturadinho eu já fiz outras receitas assim eu acho que nem gravei não não gravei eu fiz por experiência por teste ficou maravilhoso depois eu só trouxe os sabonetes e os shampoos sólidos né perfeitos falta um gruminho o outro só um fuê seria melhor né mas agora eu já comecei com essa colherzinha agora eu vou deixar é só dar ela está praticamente já quase que fervendo então ela fervendo ela termina de dissolver ficou uma calda escura parece um melado assim sabe muito linda mas se quiser também tacar o mixer aqui pra acabar de dissolver também pode ficou bem líquida lembrei que eu tenho uma outra coisa que antes de eu derramar essa base eu quero mostrar pra vocês isso daqui ó é cera de abelha 100% pura é uma placa ó eu vou colocar um pouco ali dentro que ela se dissolve também vou colocar ali ó eu sempre esqueço eu ganhei de uma amiga da minha mãe lá em Campos Novos ó vou colocar assim se for medir em colher cerca de duas colheres pronto e outro dia eu trago outra receita pra vocês porque as abelhas não vêm me pegar aqui agora elas são ciumentas vamos colocar aqui misturar tá dando uma espuminha por cima eu não desliguei aqui ainda vou deixar mais um pouco agora aqui vou ter que mexer porque do tanto que eu demorei o hidrolato de alecrim está aqui 50 ml já vou colocar ali eu guardo o meu hidrolato na geladeira tá porque como a gente não usa conservante químico tem que guardar na geladeira porque pode estragar agora vamos colocar um pouco do nosso carro-chefe aqui misericórdia como é que eu vou fazer isso agora eu tenho que deixar vocês verem mas eu também preciso ver principalmente eu né vamos colocar ali acho que vai ficar até a boca vai mas não vai derramar por favor não vai derramar mas vai ficar até a boquinha agora é só mexer já vou desligar ali pra dissolver aquela cera tirar essa base toda daqui de dentro aqui ó eu vou colocar em algumas folhinhas já que segurando a bandeja com espuminha e tudo não vou baixar vou deixar porque tem propriedades aqui porque depois fica mais fácil pra eu tirar dali né espero que a base tenha sido suficiente pra endurecer o sabonete e o sabonete estava extremamente cheiroso olha eu não vou fazer muito cheia pra não ficar um champuzão muito exagerado né aqui ó só um pouquinho pra que vocês vejam né já melequei ali mas isso não tem dúvidas mais um pouquinho ali na risquinha na bordinha agora eu encho todas e volto com vocês já também com os potes grandes de sorvete ok aqui oito potinhos e dois potes de sorvete fica melhor pra gente estar armazenando quando quer é só colocar no banho maria e pronto ficou alguns gruminhos ficou mas não tem problema é um shampoo sólido perfeito agora vamos esperar ele esfriar mas eu vou fazer o teste da espuma com vocês ali com a vasilha aqui na beirada aqui onde ela escorreu aqui a panela tá ali com a outra base porque eu quero usar aquela mesma vasilha ali pra tá fazendo outra receita olha aqui muito muito bom muito espumante ok mas do mesmo jeito quando as barras estiverem prontas eu faço novamente pra que vocês vejam que é real não tem treta não tem truque e eu digo uma coisa pra vocês todo mundo pode errar pode acontecer eu fiz tudo certinho lá na primeira receita sem exagero de nada o pH ficou perfeito mas ficou mole o porquê eu não sei saboaria S um mistério gente olha só deixa eu falar pra vocês que isso aqui ficou simplesmente perfeito ah e tá duro sim tá muito duro e eu não vou ficar machucando né gente olha aqui eu tive que passar a saquinha aqui eu dei uma grudadinha tira o arzinho ai o cachorro se esguelando ali ó meu filho pelo amor de Deus tá com fome não é meu as duas estão dormindo olha aqui que lindo ai que cheiro bom muito bom esses aqui tá fácil já saiu o ar olha aqui olha isso aqui que coisa mais linda a gente pode acrescentar outro tipo de essência fazer outro formato ai dura dura olha linda ó agora tira faltava espaço pra eu fazer força super super show e rende demais então tá aí a dica faça o teu se você tem medo ai se eu colocar só isso aqui de base será que vai dar certo coloque um pouquinho mais mais do que super durão ele não vai ficar porque ele já está super durão então faça o seu e me conte aí nos comentários como é que ficou beijos no coração e até a próxima loucurinha perfeita né da rosilete tchau amores tchau amores Obrigado.